Eita, ela já muda Oi, cachaça Aproveitadeira, não pode ver um homem que fica cinzinho Oi, velho Oi, velho Eita, manda aí Vem o meu pelo cava de fora aí de São Paulo Pode trazer outra garota aí, pode trazer outra aí É, pode trazer outra Vem, você agora tá feliz, hein, velho Hoje vai ter o calão É, casal É, casal Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, olha, olha, olha Pê, pê na pê Já, rapaz, já Já, rapaz, aí o cava foi Ô, bebê, bebê Ô, irmão Agora esse cava chegou do São Paulo Não sabe nem quem já foi embora com ele E aí, o cava não sabe nem quem já foi embora mais E aí, o cava não sabe nem quem já foi embora mais E o prejuízo aí? Quer com que cachaça não fizer? Aí, foi se manda aí, não cava não? Mas, rapaz, tá aí Rapaz, tá aí